Você realmente não deveria sentir ciúmes de mim, Roberto. Cara, eu jamais teria um caso com a sua esposa, porque é tão difícil acreditar em mim. Olha, eu vou te contar uma história, tá bom? Eu tava na faculdade. Meu primeiro estágio foi no escritório dos meus pais, sabia? Eles me contrataram e eu tava muito animado, porque era a minha primeira oportunidade. De ver na prática o que eu tava aprendendo. Aí, um dia, eles me demitiram, meus próprios pais. E você sabe por quê? Porque eu encontrei os documentos que eles estavam escondendo de mim. Roberto, sabe o que tava dizendo nesses documentos? Eu era dotado, eles não eram meus pais biológicos. E sabe por que eu me aproximei de vocês? Porque a sua esposa É a minha mãe biológica. É por isso que eu tô aqui.